Tá vendo esse aí? Esse aí sou eu. Meu nome é Noila e eu sou o homem mais rápido do mundo. Eu moro numa cidade chamada Central City. Eu era apenas um garoto de 15 anos que gostava de fazer qualquer coisa que adolescentes normais fazem. Eu jogava basquete, eu passava o dia no computador. Mas a coisa mais importante sobre mim é a minha melhor amiga, a May, que é a menina que eu amo. A gente sempre viveu numa boa, mas até que um dia... Ai, finalmente tô chegando aqui de volta na base e esse dia de missão foi muito mais, muito legal. Agora cadê o doutor? Eu preciso falar com... Doutor, e aí? Oi, Leandro. E aí? Por que você tá com essa voz? Porque eu tomei uma pílula ali e eu tô me sentindo com sono. E você, tá tudo bem? Ai, eu acabei de voltar da missão e foi tudo bem, mas... Nossa, aqui, eu falei. Você com essas suas invenções não vai dar certo. Você fica criando coisa aí, cara. Aí você vai ficar louco uma hora. Quer dizer, louco como é que você já é, né? É, todo cientista é um pouco louco, Barry, mas... Mas por que você tem que ficar tomando essas coisas? Ai, eu gostei porque ela é muito legal. Ó, tá vendo? Ela é muito elástica e eu posso correr. Olha, se eu ficar correndo aqui, eu posso fazer isso aqui o dia todo. E eu vou e dou volta. E, rapaz, é muito legal. Deixa eu ver se tem algum rasgo nela. Fica parado, Barry. Ah, tá. Vai, olha. Tem alguma coisa? Não, pelo revisto, essa foi minha melhor criação. É, é verdade. Mas espera, tem alguma novidade aqui? Alguma coisa aconteceu? Vamos dar uma olhada. Vem na minha central de controle que fica pra cá. Ah, tá bom. Sei que, mano, eu vou ficar só olhando aqui o que você vai fazer, hein? Deixa eu dar uma olhada no meu... Não tem nenhum chamado? O quê? Só não repara no meu computador que ele tá... Que é um antigo, porque eu gosto de coisas antigas. É, eu reparei que você tirou as máquinas todas daqui. Estranho, muito estranho. Sim, eu tirei todas as máquinas porque eu tava meio louco da cabeça. É, que é louco que ele já é. Esse cara tá... Hã? Oi? O que que... Nada, não falei nada. O que que foi? Tem uma nova missão pra você na cidade, mas... O quê? A outra missão, eu queria descansar, não. Não dá pra eu tirar um cochilo aqui, não? Eles ficam lá, a polícia resolve. Não, eu preciso de você, Barry. Você vai ser um super-herói, você tem que se esforçar. Ah, tá bom. Então vou lá correndo, falou. Já, já, eu tô aí de volta. Mas calma aí, calma aí, calma aí. O que que foi? Tem um aviso. Eu botei um dispositivo de comunicação na sua armadura. Então, em qualquer lugar do mundo, dá pra gente se comunicar em qualquer velocidade, Barry. Ah, meu Deus, já não bastava ouvir sua voz aqui, eu vou ter que ouvir lá na cidade. Tá bom, doutor. Tá, depois a gente fala. Nossa, eu ainda não me acostumei. O quanto que é legal correr pela cidade com essa armadura, olha. Barry, tá me ouvindo? É assombração nesse lugar? Tem assombração, meu Deus. O doutor não falou. Sou o doutor aqui. Ah, o doutor? Ah, oi, doutor. Nossa, que susto você me deu. Esse áudio aí tá muito alto. Eu tô configurando. E agora, como tá o áudio? Ah, eu acho que agora tá legal. Eu tô te ouvindo dentro da minha cabeça. Que legal. Tá, pode parar. Pode parar já. Já deu, já, já deu. Já, já tô ouvindo. Mas, doutor, que bom que você apareceu, porque eu tô meio perdido aqui. Eu não sei onde é que é essa operação que você falou, não. Barry, ela está numa esquina. Siga em frente, vire à esquerda. Corre, Barry. Espera, esquerda? Um jovem. Espera, e você disse ela? Sim, é uma vilã, Barry. Ah, não. De novo, não. Essas coisas sempre acontecem comigo. Esse negócio de vilã e assalto. Ai, meu Deus. Tá, eu vou salvar esse povo de novo. E depois eu vou dar um jeito nessa mulher. Ah, não. Outra vez, outra vez. Tá, pera. Eu acho que eu tô chegando aqui. Será que é esse lugar mesmo? Você tá me vendo aí? Sim, Barry. Pera, pera, pera. Eu cheguei na esquina. À direita. À direita. Você disse à direita? Sai, passa tudo isso, meu gordinho. Eita, eu tô... Eita, tá. Agora é a hora dela entrar em ação. Ei, você, deixa ele em paz agora. Sai, moço. Sai. Eita. Ela tá... Quem é você? Sai, menino. Eu sou... Toma essa. Ai, meu Deus. Por que que... Como eu não consegui desviar dessa bala? Eu sou o homem mais rápido do mundo. Era pra eu ter conseguido... Ai. Um, dois, três e... Toma essa. Ela não vai conseguir mais me acertar porque eu tô na velocidade máxima. Ei, moça. Agora ele não vai desviar. Você não vai conseguir me acertar. Ai, ele desviou de novo. Prazer, eu sou o homem mais rápido do mundo. Você nunca vai conseguir me acertar. É sério. Coringa. Socorro. Pera, como assim? Ela tá chamando... Ah, não, cara. Ela não entendeu ainda que ela não consegue me acertar porque eu sou muito... Eita. Ela tá... Ai, ela... Eu vou entrar dentro do quarto. Ai, não quero sair ainda. Ai, ela nem viu que eu entrei. Olha, olha só. Ei, moça. Tudo bom? Ai, meu Deus. Ai, o que que você tá fazendo aqui, menino? Ai, nossa. Ela conseguiu me acertar de novo. Que tipo de arma é essa? Ai, tá bom. Toma, menino. Com isso, porque senão eu vou ter que te prender. Eu quero só conversar antes. Tá bom? Tá bom? Me prender? Não. Ninguém me prende. Ai, meu Deus. Doutor, doutor. Você tá me escutando? Doutor. Doutor, alô, doutor. Estou escutando o Barry. Você tá ouvindo isso? Você tá me escutando com a moça, Barry. Ela é uma moça. Ah, você tá zoando com a minha cara, né? Você tá zoando com a minha cara. Ela é uma vilã. Ela tá aqui zoando comigo. Barry, não deixe ela se matar, Barry. Câmbio, desligo. Fui. Ela vai se matar. Cadê essa mulher? Meu Deus. Pera, cadê? Ei, Arlequina. Vem cá. Vem cá. Vem cá, por favor. Ai, que, menino? A gente precisa conversar. Vai de perto de mim, que eu vou me matar, hein? Por que você vai se matar? Por que você se mataria? Porque eu não quero ser presa. Ai, mas se você se matar, você não vai mais ter vida pra ser presa? Pensa assim. Ah, mas sem o Coringa eu não sou ninguém. Como assim sem o Coringa? Ai, não te falaram ainda? Me falaram? Ele foi preso. É, o Batman prendeu ele. Não, então vamos fazer assim, ó. Deixa eu te levar, porque eu te levo pra mesma cela dele. Eu prometo, você vai ficar um do lado dele. Na cela do lado. Ai, eu não acredito em você. Eu vou te dar um tiro, menino. Ai, eu acho que você não acertou. Eu acho que você não acertou. Eu não tive tempo de me apresentar, só você. Vem cá, deixa eu me apresentar. Quem é você? Eu sou o Flash, o homem mais rápido do mundo. Uhul. Uhul. Eu tô vendo. Desvindo esse meu tiro, então. Toma isso. Toma isso. Você acha mesmo que pode me acertar? Ai, meu Deus. Eu tô girando, eu tô girando. Você não me acerta. Ai, meu Deus. Cadê ele? Eu tô atrás de você. Agora eu tô atrás de novo. Na frente. Ai, menino. Do lado. Ai, meu Deus. É muito legal brincar com ela. Doutor, será que eu posso prender ela logo? Ou eu posso ficar trolando aqui? Zoando. Porque ela tá... Ela é tão bestinha, olha só. Complexo missão logo, Barry. Um câmbio deslego. Ah, tá bom então. Pera aí que eu vou dar um jeito de prender ela aqui. Eu tô escondida. É. O quê? Eu tô escondida. É, moça. Ei, olha pra cima. Ah, que susto também. Eu sou o cara mais rápido, você não pode se esconder de mim. Ah, tá bom. Ei, mas vem cá. Por que você tá coisando aqui na cidade? Fazendo crimes aqui na cidade? Você não sabe que essa cidade é minha? Eu tô fazendo crimes. Porque eu sou uma vilã criminosa. Eu sou harlequina. Ah, mas aí você sabe que eu vou ter que te prender. Porque eu sou o herói dessa cidade. E ela não vai me acertar o tiro de novo. Toma. Rapaz. Ah, já tá ficando até sem graça isso. Olha. Minha última bala. 3, 2, 1. Ela só vai ser acerteira pra matar ele. Toma. Ai, acabou. É, agora a gente pode conversar. Você tá sem bala. Vai. Nossa, finalmente acabou essas balas, hein. Ela tava ficando chata já. Vamos fazer assim, então. Ó. Eu prometo que eu te levo lá pra você poder ficar do lado da cela do Kringle. Pode ser? Eu não acredito em você, seu pivete. Ah, então nesse caso eu vou te levar pra Iron Heights e você vai ficar presa numa cela bem ruim. Você pode me acompanhar, por favor? Não, não posso. Você sabe correr? Porque eu sei correr. Eu sou muito rápido. Lógico que eu sei, menino. Aprende. Ok, vai. Corre, corre pra eu ver. Vai. Nossa, ela é rápida mesmo, hein. Que isso, hein. Toma, menino. Fui. Você não caminhou. Eu tô caminhando. Eu tô mais rápido que você. Caminho de costas. Ai. Menino. O quê? Por que você tem essa velocidade? Ah, é uma longa história. É que um dia eu tava ali. É, eu não sei, na verdade. Ah, nossa, eu tinha esquecido que você tava sem bala. Que bom. Ah, então agora a gente vai conversar. Olha, eu tava lá, é, perto de um lugar. Aí eu achei uma ponte. Embaixo dessa ponte tinha uns resíduos meio estranhos. E aí eu me cortei. E eu ganhei a velocidade. Eu acho que foi alguma coisa de irradiação. Que bom, eu vou pro Koringa logo. Isso é muito chato. Ah, então, você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu quero meu Koringa depois. Ah, então tá bom. Vem me seguindo que eu vou te levar lá pra onde vai ser a sua cela. Koringa, tô chegando, amor da minha vida. Coitada dela. Ela acha mesmo. Pera aí, deixa eu te agemar. Pera aí, deixa eu te agemar. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, ninguém rela em mim. Ninguém rela em mim. Ué, mas se eu quisesse, eu tinha te pegado já no colo. Eu já tinha te levado lá em três segundos. Eu vou andando. Vai, vamos logo. Senão eu não vou. Ah, ela acha mesmo que vai ficar do lado da cela do Koringa. Aí, aí, aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.